Tudo bem, sou o Vanderlei, Raizinho do Cine Show. Venho aqui esclarecer para vocês algumas dúvidas aí que vocês precisam saber, na verdade. Primeiro de tudo, o meu nome tem que ser respeitado. Não pode estar em qualquer comentário sem a minha permissão. Sem você saber da verdade. Entendeu? Um amigo comentou lá na postagem. Está aqui a postagem. Tem prova em toda. E nessa postagem que ele fez, o senhor, eu conheço ele por Negudinho. Eu esqueci o nome dele aqui agora. Não me vem na mente, mas todos aqui conhecem ele por Negudinho. Citou o meu nome lá. Veja o que foi que o Cristóvão fez com Fulano, com Ciclano. E citou o meu nome com Vanderlei. Agora eu pergunto para você. O que foi que o Cristóvão fez comigo? O que foi que o prefeito de Cleóva fez comigo? Porque, primeiro, ele não me deve nada. Como outro aí, mentiroso. Saiu falando aí que o Cristóvão me devia seis meses. Outro mentiroso. O Cristóvão deve seis meses a ele, né? Que tiveram as conversas aí. Quando ganhar a seleção, ia colocar ele e tal. E os contratos, ele não assinou o contrato. Então, me veia agora na sua cara, rapaz. Não tenho contrato assinado com a prefeitura, não. Entendeu? E outra, o prefeito de Cleóva não me deu nada, não. Eu, o senhor Ligo de... Eu foi quem humilhei. Tanto o prefeito como o povo da cidade em geral. Eu humilhei. Entendeu? Como eu falei, estou passando por alguns problemas aqui. Mas eu já estou me recuperando, com fé em Deus. E eu vim falar para você o seguinte, olha. Deixe meu nome. Eu não quero meu nome envolvido em escândalos, em confusão, entendeu? O prefeito não fez nada comigo. Você não fez nada comigo. Ninguém fez nada comigo. Você está citando o meu nome. E o que foi que eu fiz contra o prefeito? Eu não tenho medo não de falar, não. Eu disse que Cleóva não tinha futuro para os jovens, entendeu? Mas eles me chamaram para conversar. E começaram a falar, vou dizer, isso aqui foi aprovado. Está acontecendo isso. Está acontecendo aquilo. E eu comecei a enxergar, entendeu? Eu comecei a enxergar que há futuro sim para o jovem aqui dos nossos municípios. Eu quero agradecer ao Sanocan, agradecer ao Havaí, agradecer também ao prefeito de Tafinibino. Tem futuro sim para o jovem de Canhola, entendeu? Eu fui muito arrogante nas palavras, né? Peguei pesado e então eu pedi perdão a eles. O problema foi esse, foi eu, que errei. Não foi esse que erraram comigo, entendeu? O prefeito não me deve nada, entendeu? E eu pergunto para você, senhor Diego Dio, o que o prefeito deve para você? Para você estar fazendo tantas críticas assim? Responda aí nos comentários. Ixi, eu não tenho nada, meu irmão. Eu quero que vocês de Canhola façam uma coisa. Vão trabalhar, procurar o que fazer. Não todos, é os que estão contra mim, entendeu? Vão procurar o que fazer. Deixe minha vida, entendeu? O prefeito não me deve nada. E o prefeito não fez nada comigo. E eu fui quem fiz com o prefeito, o povo de Canhola. Eu me dei, entendeu? E eu pedi perdão. Me humilhei também, pedindo perdão. Eu creio em Deus que todos me perdoaram. Então estou aqui para dizer o seguinte para você. Deixe meu nome, entendeu? E esclarecer para você uma coisa. Eu não tenho contato com a prefeitura. Nem o prefeito não me deve nada, seu mentiroso. Não é com você não, seu Negodinho. É com outro aqui, que fala que o prefeito não me devia há seis meses. Mentiroso. E o seu Negodinho não sei qual é a sua intenção. Se é para me ajudar ou se é para me prejudicar. Seja qual for a sua intenção. Deixe meu nome. Vá procurar o que fazer. Todo mundo. E deixe meu nome. Entendeu? Deixe eu trabalhar da forma que der para trabalhar. Entendeu? E vocês vêm citar meu nome em confusões aí. Vá procurar o que fazer. Entendeu? Me respeite. Vá procurar o que fazer. Tira. 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 Tira.